Um bom dia, salve, salve galera! Fábio Valente Oficial com 3 álbuns de sambas inéditos pra vocês aí agradecendo aos mais de mil inscritos no canal 17 anos de trabalho sambas e samba rocks inéditos samba rocks tradicionais composto com carinho pra vocês e tá aí, tô indo pro quarto álbum que é MPB e Bossa Nova só que vai ter um outro álbum também que vai ser de sambas inéditos também que eu já estou preparando a minha carreira começou pelos saraus culturais de São Paulo levando samba só com o querido amigo violão aqui mas agora, 2019 a 2021, venho gravando os trabalhos e já são 3 álbuns de samba aí com carinho pra vocês divulgando o Fábio Valente Oficial no YouTube peço a gentileza vocês compartilharem meu vídeo que esse trabalho é gerido por recursos próprios eu mesmo fazendo com suor aí junto com o produtor musical aí que tá fazendo esse trabalho de ponta aí fazendo os arranjos com a minha coordenação e com as ideias dele também, propostas pra gente fazer um samba de responsa aí pra vocês vocês podem chegar, dar seu like lá conhecer meu trabalho compartilhar com seus amigos que isso vai ajudar a consolidar a carreira porque assim, é firme, né? muitos anos aí seguindo e vamos que vamos, né? a gente nunca tá só, né? mas agradecendo aí aos mais de mim inscritos, né? e com fé em Deus fazer a marca Fábio Valente Oficial ir pra frente aí com dentro do samba com muito carinho, com muita humildade e com muito respeito, tá bom? espero que vocês gostem do meu trabalho agradecendo aos mais de mim inscritos que isso já vai ajudar o canal a progredir, né? e agradecendo também quem está visitando Fábio Valente Oficial no Instagram, né? e agradecendo também aqueles que deixaram o seu like e agradecendo também aqueles que estão assistindo e estão aí, né? acompanhando o trabalho um beijo no coração de todos Fábio Valente Oficial com carinho pra vocês e com muito amor estão convidados e aí